Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês, agora é minha natura do ciclo 10 de 2020. Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha, quem não for inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E aqui está a capa, e vou gravar aqui de pertinho pra vocês terem noção mais ou menos do que virá nas próximas... Nas próximas, não, na próxima revista. Aqui, querida consultora e querido consultor de beleza. Qualquer coisa vocês dão uma pausinha. Aqui o programa destaques de 2020. Aqui falando de lançamento de Lúmina. Deixa eu ver, focar bastante aqui. Aqui, potência máxima, recuperem até 83% a porosidade dos fios. Aqui fica a dica. Ó, indique para sua cliente que usa o tratamento de choques restaurador, que era de plant, né? Aqui embaixo. Quando indicar o tratamento pró-reconstrutor ou apenas a máscara regeneradora. Aqui, proteção solar o ano todo. Aqui tá falando de cronos. Para cada pele, uma proteção solar com benefício adicional. O meu, anti-oleosidade. Cuidados para todos os dias. Esse é cereja e avelã. Edição limitada. E aqui, tá dizendo que é atraente e marcante. Aqui do outro lado. Dê olho no plano de crescimento. Embaixo, ainda não tem espaço digital, tá falando, né? Para abrir. Quem não tem, aproveita. Agora é a hora. E aqui tá falando dos ganhos. Aqui, pedido mínimo. As imbatíveis. O que é que todo mundo quer? As imbatíveis. Aqui é o essencial. Aqui é nível diamante, ouro e prata. Vou colocar mais perto. Embaixo, bronze e semente. Limitada a uma unidade para bronze e semente. E aplicação ilimitada na compra de duas ou mais unidades. Para esses níveis diamante, ouro e prata, né? Agora aqui é o todo dia algodão hidratante para o corpo. Também limitada a duas unidades para todos os níveis. Todo dia sabonete. Esse daqui é o de tâmara e canela. Compre seis, pague cinco. Limitada a duas aplicações no ciclo. E válido para qualquer nível. Aqui temos crônus. Compre cinco refis e pague quatro. E a última imbatível. Cadê a imbatível que estava aqui? Está lá no aplicativo. Só quando entrar o ciclo 10. Ou seja, vai ser uma surpresa para todas nós. Oportunidade exclusiva. Aqui, ó. Está na palma da sua mão. E é exclusiva para você. Ficou curiosa? Acesse o aplicativo, né? De consultoria. E vá em imbatíveis que nem está aqui, ó. E aí vamos ter que aguardar o ciclo 10, né? Eu acabei de entrar no ciclo 8. Espaço digital. Venda para suas clientes sem sair de casa. A gente já fiz um vídeo aí falando para vocês. Para quem for consultora. Lembrando que essa revista é para consultora. A do consumidor já está aí no canal. Aqui, últimos ciclos de venda. Material de apoio. E formas de pagamento. Que não mudou, né? As formas de pagamento. Aqui são... É alguma coisa dizendo que é importante. Então tem que ler. E aqui acabou. Natura Crer para Ver. Mais benefício... Opa, quase derrubei o celular. Mais benefício da educação para você. Crer para Ver. Quem compra está ajudando na educação do Brasil, né? E a revista é versão 1. Vamos ver se é exceto para algum lugar. Promoções válidas para o Brasil. Exceto gerência de vendas Araguaia. Durante o ciclo 10. Então é isso. Foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.